Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby 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 Eu sei que é assim Baby 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 Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvir Aquela canção do Roberto Baby 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 Há quanto tempo Baby 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 Há quanto tempo Você Viver Eu sei que é assim Eu sei que é assim Você E eu sei que é assim A lanchonete A lanchonete I Love You Baby, 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 I Love You